Salve, salve galera, eu sou o Belto, aqui na queda da Liga em Goituba, São Paulo, Centro Nacional do Praquetismo, e hoje, sexta-feira, o dia tá maneiro, a galera toda empolgada, e eu vou jogar essa doida aqui do alto, que é aaaah! Fala aí, beleza, Gisele? Beleza! Diz aí pra gente, quem for... Eu vou dançar uma rocha lá pra vocês! Diz aí, de quem foi essa ideia, maluca? Ah, faz tempo já que eu não sonho, do lado de paraquedas, aí veio a outra doida, fez eu dançar nessa outra, que é isso que eu venho lá. E aí, vamos lá, agora já era de verdade, fica aí, olha pra câmera aqui, aaaah, vamos lá, pode subir, moça, cuidado não põe a cabeça lá. Certa aí, as tu mas daí, certai tá aí. Fala sininho! Aaaaah, aaaah, 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 aaa, E aí E aí E aí Valeu, parabéns Obrigada E aí E aí E aí